Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui o preço do Playstation 5 Que foi divulgado por uma loja muito grande, uma varejista gigante de eletrônico aqui do Brasil Que é a Kabum, eu acho que vocês devem conhecer Vende muita coisa lá, é um site muito grande, muito conhecido Eles listou o preço do Playstation 5 pelo preço de 10 mil reais Não foi um bug, não é vazado, eles realmente anunciaram por 10 mil reais O que é bem estranho, gera bastante dúvidas Tipo, se eles colocaram é porque eles sabem né Tipo assim, passaram pra eles aí o preço E eles já sabem o preço de revenda e colocou lá pra vender Pra tipo assim, quem se interessar no lançamento ter Só que tipo assim, graças a Deus Eles responderam sobre isso porque deu o que falar E o Kabum respondeu falando que não vai ser esse preço divulgado Então eu não sei porque eles colocaram 10 mil Se não vai ser esse preço Não sei se isso é só um valor que colocou por colocar Não sei qual foi a viagem deles de colocar esse preço Sendo que depois eles responderam que não vai ser esse preço Até porque, puta que pariu 10 mil reais mano, Playstation 5 no Brasil É, a gente pode jogar na casa dos 5, dos 6 mil Que é o preço que eu acho que vai ser aqui no Brasil Afinal o dólar tá muito alto Os preços dos consoles atuais estão mais caros que antes E pode esperar Continuar assim, cara Quando lançar a peça no final do ano Dizem que vai chegar em dezembro aqui no Brasil Porque lançando em novembro, dezembro ele chega aqui Demora um pouquinho Aí chegando aqui vai ter tipo assim Imposto, incluído O valor do produto, né Importação e o lucro do varejista Você vai pegar pra fazer a revenda do console Então juntando isso aí vai dar Um preço assim, meio amargo O Playstation 5 falam que vai ser 400 dólares A versão sem disco O digital E o com disco, 500 dólares Que no caso Seria, vamos supor Mais barato Algo de uns mil reais De 600 a mil reais mais barato De um para o outro Que é o sem disco para o com disco Entendeu? Então vai ser entre 5 e 6 mil reais mais ou menos E não é o preço que eu imagino Porque colocando o valor em dólar Convertendo e incluindo imposto O resto Seria mais ou menos isso aí Uns 5 e 6 mil Ainda é caro Mas mais que isso Pelo amor de Deus, mano Não tem lógica Então é isso aí Não tem mais informação O preço é curioso Eu não sei porque acabou Colocando esse preço E logo depois responderam aí Falando que não vai ser esse preço Porque puta merda Mas O preço E a data De quando vai ser lançado Que a gente suspeita Que é em novembro Vai ser anunciado Em um anúncio Em um evento O próprio Castanho vai fazer Que está previsto Até para esse mês Porque já está até em cima da hora Então qualquer mais coisa Eu trago para vocês E comenta aqui embaixo A opinião de vocês Pretende comprar O peça em lançamento Qual preço seria agradar Para vocês pagarem Comenta aí E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau